Olha a beija-forra aí o jane! Joga lá! Confusão, confusão, com a areia da faroça, é o luxo e a pobreza, no meu mundo de ilusão. E aí, xepa, de lá pra cá chefei, sou na vida um mendigo da folia, eu sou o rei. Xepa, de lá pra cá chefei, sou na vida um mendigo da folia, eu sou o rei. Sai do lixo a nobreza, eu fui a que consome, se pica o rato e pega, se cai o urubu põe. Vibra o povo, vibra o meu corpo, vem para o corpo, a loucura é geral. É geral! Larguei minha fantasia de agonia, deixei-me mostrar meu carnaval. Firme, belo perfil, alegria e manifestação. Beija, beija, vou tão linda, derramando na avenida, frutos de uma imaginação. Leva o povo, leva o ô, 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 ô. É bolê para, lá也, lá也, ô. É bolê para, lá já, ô. É bolê para, lá也, ô, ô. É bolê para, lá也, ô, ô. É no seu, é ouro lata, bobou a branca, possível fosfusão. Fosfusão. De lá pra cá, chefei Sou na vida um mendigo da folia Eu sou bem Cheba, de lá pra cá, chefei Sou na vida um mendigo da folia Eu sou bem Sai do lixo da nobreza Eu fui a que consome Se ficar o rapo pega Se caindo no bocô Vibra meu corpo Vibra meu corpo Vibra o corpo A loucura é geral Larguei minha fantasia Deixem-me mostrar no carnaval Vibra meu perfil Alegria e manifestação Eis a beija Conta unida Ela manda me liga Produz de uma imagina Reparaô Rebora 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 Eu sou o rei, chega, me manda cá, chefei Vai morrer o papão da folha, eu sou o rei Sai do lixo, a não presa, eu fui a... Isto sim é a tradição Alô galera, isto sim é a tradição Olha que glória, que beleza de destino Pra esse menino, Deus revelou Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo Com muito orgulho, foi camelô Nasceu na lava, no Rio de Janeiro Esse artista é o enredo da nossa tradição Foi do rádio, minha gente Hoje na televisão, foi o patrão Faz o dia mais contente Alegria do povão Qual é o prêmio, Lombardi, diz aí Qual é a música, quem sabe, canta aí Quem quer dinheiro O apiãozinho vai subir Qual é o prêmio, Lombardi, diz aí Qual é a música, quem sabe, canta aí Quem quer dinheiro O apiãozinho vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza de auditório Abre a porta da esperança Ela mora na TV Boa noite Boa noite, Cinderela Eu gosto Eu gosto Gosto de você Em nome Em nome do amor Eu quero morrer de prazer Laiá, laiá Oi! Laiá, laiá Oi! É um baú de felicidade Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Olha que glória, que beleza, que destino Pra esse menino Meu Deus do amor Ele venceu, ele venceu Vivi sorrindo Com muito orgulho Foi caro, eu Nasceu na lava Do Rio de Janeiro Esse artista é o enredo Da nossa traição Foi do rádio, minha gente Hoje na televisão Foi padrão Faz o dia mais contente A alegria do povo Qual é o prêmio, não vá Que diz aí Qual é a busca, quem sabe, canta aí Quem quer dinheiro O aviãozinho vai subir Qual é o prêmio, não vá Que diz aí Qual é a busca, quem sabe, canta aí Quem quer dinheiro O aviãozinho vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza de auditório Abre a porta da esperança É namoro na TV Boa noite Boa noite, Sidereta Eu gosto muito Gosto de você Em nome do amor Eu quero morrer de prazer Laia, laia, oi Laia, laia, oi É um baú de felicidade Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Olha que glória, que beleza de vestido Pra esse menino Deus reservou Ele cresceu, ele venceu E me sorrir Com muito orgulho Foi pra ver O nacional 100 anos do frevo É de perder o sapato Recife mandou me chamar Mangueira 2008 É frevo Mandou me chamar Eu vou Pra Recife Vestejar Alegria no olhar Eu vejo É frevo, é frevo, é frevo Mandou me chamar Eu vou Pra Recife Vestejar Alegria no olhar Eu vejo É frevo, é frevo, é frevo Ao som de clarins Descendo a ladeira Sou mangueira Tem frevo no samba Deu uma navadeira Orgulho da cultura brasileira A majestade é o povo Sem o povo História não há São dragões E pelas ruas Vem Zé Pereira Arrastando a multidão Então nascia Nascia o frevo Contagiando toda a massa E até hoje Tem Colombina e seus amores Passo no bloco das flores O fogão é sagrado O fogão é sagrado no maracatu Os cem anos de história Desperto a alvorada Brincando no galo da madrugada Invade a cabeça O corpo Espala os pés Delírio da massa O ferro é a mangueira No passo do frevo Voltei de sobrinha na mão Sonhando em gritar É campeã Mandou me chamar Eu vou pra Recife E festejar Alegria no olhar Eu vejo É frevo É frevo É frevo E a flor Ao som de clarins Descendo a ladeira Desce a ladeira A mangueira A mangueira Tem frevo no samba Eu não na madeira Orgulho da cultura brasileira A majestade A majestade É o amor Sem o amor História não há E sempre razão É frevo de pião Símbolo de carro e união Capoeira Capoeira Invade os salões Mas caralhos Despertam dragões E pelas ruas Tem Zé Pereira Arrastando a multidão Tem a bateria Capoeira Invade os salões Mas caralhos Despertam dragões E pelas ruas Tem Zé Pereira Arrastando a multidão Nascia Nascia o frevo Contagiando toda a mar E até hoje Vem colombina e seus amores Passo no bordo das flores Capoeira Sagrado no mar Caracapurro Segura Dos cem anos de história Desperta a varada Brincando no galo da madrugada Enquadra a cabeça O povo Enquadra os pés E inimigo da massa O ferro É a bandeira O que é o que é que é que é o que é a mão Sonhando em gritar É campeão Mandou me chamar Eu vou Pra Recife Vestejar Alegria É a banda de mito Militar A banda de xin Aber externally É frevo É frevo É frevo Era bonita, hoje é dia de festa, hoje é dia de bonita, hoje é dia de festa, hoje é dia de bonita E eu falei de saudade, oh, saudade, oh, hoje você é carnaval, no palco do amor O teu papel, ela esplendou, a estrela da roupa brilha, ilumindo meu sonhar A luz é a coesinha, a vontade de cantar, vamos lá Lá, 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 uê, caia na mão, vou me perder Lá, 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 uê, vem meu amor, quero você Bandeira branca, meu amor, eu quero paz, vamos chamar de bebê de nada mais Bandeira branca, meu amor, eu quero paz, vamos chamar de bebê de nada mais Zon, 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 z Nossa lá de ouro, hoje você é carnaval, no papo do amor, o teu papel já esfreu, a estrela da pabrilha ilumina o meu sonhar, é muita poesia, a vontade de jogar. Lá, 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 vem, é carnaval, onde vem? Lá, 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 vem, vem, meu amor, quero um doce. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais,ите bem, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos salvar, me ver feliz e nada mais. Vai meu canto, vai, me mata o passo da procissão Joga o dedo no compasso do congado em devoção Vai meu canto, vai, me mata o passo da procissão Joga o dedo no compasso do congado em devoção Glória e clamor, na era vagas, um brilho dourado A sorte nunca se vê, para isso, abençoado Pela pedia chica do divino, da milagrosa, milagrosa da princesa O sonho da família imperial, na fazenda da Roseta a beleza Quebrada do meu carnal, vem de lá, o povo acentado Pode acreditar, a cada ano, renasce na ponte do samba O novo império serrano, vem de lá, o povo acantar Pode acreditar, a cada ano, renasce na ponte do samba O novo império serrano, vem de lá, o povo acantar Pode acreditar, a cada ano, renasce na ponte do samba O novo império serrano Valeu Cachambu Alô meu cabuchu, vamos sorrir, se liga viu E mineiro bom, mineiro bom, cadê o net? Olha a cigano, o cearei, subiu no pé Mineiro bom, mineiro bom, cadê o net? Olha a cigano, o cearei, subiu no pé Olha, eu disse que hoje, hoje a tristeza não vai mais atrapalhar Quero festa em todos os corações Pois a minha escola, o povo vai contagiar Com a alegria dos rapalhões, mas eu quero Quero em cada boca um sorriso No meu peito eu preciso Dessa emoção Desperte em você essa lembrança Vem comigo se criança Na carona da ilusão E de verdade, o suizataria Seu mundo é De canto e magia E de verdade, o suizataria Seu mundo é De canto e magia Dignidade Dignidade de palhaço Faz vibrar o povo brasileiro Mestres do sorriso Formam avenida em picadeiro Então, no sete Eu vou Eu vou Deu gargalhadas Pra ser cedo dos amores Nossa tristeza De criança abandonada Outra filha na calçada Tão carente de amor Ó meu Brasil Não esqueça dela, por favor Mineiro bom Mineiro bom Cadê o net? Olha a cigano, o cearei, subiu no pé Mineiro bom Mineiro bom Cadê o net? Olha a cigano, o cearei, subiu no pé E mais o que eu disse que hoje? Hoje a tristeza não vai mais trabalhar Quero ter mais todos com as orações Pois a minha escola com o pai contagiado Toma alegria nos trabalhando E mais o que eu disse que não quero? Querem cada boca um sorriso No meu peito eu preciso Nessa emoção Descate em você essa lembrança A vergonha o seu criança Na calora da luta Que te der pé Por sonhos da carinha Seu mundo é Seu mundo é Ficando em magia Mas lidar um povo brasileiro Mestre do sorriso Mestre do sorriso Mestre do sorriso Olha a cigano, o cearei, subiu no pé Olha a cigano, o cearei, subiu no pé Dinheiro bom Cadê o net? Olha a cigano, o cearei, subiu no pé E mais o que eu disse que hoje? Hoje a tristeza não vai mais acabar Olha a cigano, o cearei, subiu no pé Liberdade, liberdade Abra as asas sobre nós Vem, 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 vem Comigo, amor O centenário em poesia Nesta pátria, mãe, querida O inferno decadente Muito rico e coerente Era frio e calcinha Por isso que surgem Surgem os sabores Vem emoção A bateria vem No pique da canção E a novembro Beijo no churro do salão Vem viver Vem viver O sonho Que sonhei Ao longe faz Se ouvir Vem ver de branco Por aí Brilhando na tapuca E da guerra Da guerra Nunca mais Esqueceremos o patrônio do que O imortal A imigração floriu De futuro Brasil A música Enquanto O povo canta assim E da princesa Para Isabel A heroína E da Sinônia Alemina Negros Negros A socomemorou O que? O fina Fina Na noite Que se viu Cente Com a Procura Finalmente Com a Aleixar Que troca Amor Foi Presidente Libertado Libertado A paisada É só de nós Fique a bola Em vontade Que se acerta a nossa voz Diz de novo Liberdade Liberdade A paisada Sou Fique a bola Em vontade Que se acerta a nossa voz E mais eu digo que vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem comigo Amor O seu penado Em coesia A gravada Mantenida O império Desadense E o brilho E o relente Era a vida Alguia Por isso Tudo bem Sou o rei Dos trancolinhos Vem emoção A bateria Vem Do que Vem da canção E a nobreza E o peito Junto Os carnais Vem 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 Da guerra Da guerra Nunca mais Esqueceremos O patrônio Do que Imortal A iligração Foi De futuro Brasil A música Quando o povo Canta sim E a tristeza Traí A bela Heroína E assinou A disciplina Graças a Deus Deus Eu sou Do que De futuro E o que Que aconteceu Tudo Te vacina Na noite Ficil e Duzente Com a Procurador Finalmente Com a Deção Que De outro Amor O que Que Foi Cortei Liberta 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 A Pais A Pais São João Fique a porta Alô Pafão Olha Ponte Aí E Mas eu disse Queria Eu Queria Eu Queria Meu Cantar Meu Cantar Esperança Brasileira Que a Brisa Ligeira Embala No ar Eu Queria Eu Queria Queria Meu Cantar Meu Cantar Esperança Brasileira Que a Brisa Ligeira Embala No ar Mas eu Digo Sou Rei Eu Sou Rei Sedento De emoção Ou De emoção Na Trajetória De um Astro Eu Sou Personagem Herói Ou Vilão Na Novela Na Novela Amor 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 Chega A Emocionar Emocionar Por Média No palco Alegria Faz meu Corpo Gargalhar Os Anos Dourados Voltaram A Nacional Está No ar No ar No ar O Pira está Em festa Rodorico Bem Amado Vai Geni Papiá Segue A Arte Em busca Da perfeição Perfeição Paulo Brasilo É presente Hoje De bala No teatro Da emoção Eu Queria Eu Queria Eu Queria Meu Cadá Meu Cadá Esperança Brasileira Que a Prisa Amor 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 Chega Emocionar Emocionar Comédia No palco Da alegria Faz meu Porco Carvalhar Os anos Dourados Voltaram A Nacional Está No ar No ar No ar No Pira está Em festa Rodorico Bem Amado Vai Geni Papiá Segue A Arte Em busca Da perfeição Perfeição Paulo Brasilo É presente Hoje Está em Grande Cala No teatro Da ilusão Eu Queria Eu Queria Eu Queria Eu Cantar Eu Cantar Esperança Brasileira Que a Prisa Ligeira Embala No ar Manda Diz que Queria Eu Queria Eu Queria Eu Cantar Eu Cantar Esperança Brasileira Que a Prisa Ligeira Embala No ar Manda Digo Sou V Eu Sou Rei Sei Tento De Emoção Tô De Emoção Na Trajetória Que Eu Sou Personagem Herói O Vindão Na Luzela Luzela Amor 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 Chega A Emocionar Emocionar Luzela Amor Mundo Alec Los Aló Tizunca O Mundo Prama Por Paz E eu Quero Paz, amor e esperança, uma voz anunciou É chegada a nova era, abençoada pelo criador Eu quero paz, paz, amor e esperança, uma voz anunciou É chegada a nova era, abençoada pelo criador Para Brasil, 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 Brasil Pra falar de ti em poesia Coleando a história Do penebroso mar da imaginação Lembro que a viagem foi traçada Calmaria fez mudar a direção Hoje a Jujuca faz a festa E mostra o valor dessa união Caravelas ao mar, expedição Obrigado, Cabral, quanta emoção Terra, vista, descontar dessa nação Caravelas ao mar, expedição Obrigado, Cabral, quanta emoção Terra, vista, descontar dessa nação E o índio O índio, a fauna, a flora Paraíso de encanto e sedução Nesse encontro com os portugueses Um momento tão divino Cada qual se fez irmão Rezando a missa, todo mundo em comunhão Brasil, tu já não és mais um menino E seguindo o meu destino, seja lá por onde for Vou te redescobrindo a cada dia Na grandeza do teu povo e do teu solo Como eu sou É lindo ver Fremular em alto o teu pavilhão E repartir esta alegria com a multidão É lindo ver Fremular em alto o teu pavilhão E repartir esta alegria com a multidão Eu quero mais Mais amor e esperança Uma voz anunciou É chegada a nova era Abençoada pelo criador Eu quero mais Mais amor e esperança Uma voz anunciou É chegada a nova era Abençoada pelo criador Brasil, Brasil, Brasil Pra falar de ti é poesia Olhando a história O peredoso mata a imaginação Vendo que a viagem foi traçada Calmaria fez mudar a direção Pois que a gente chuta faz a festa E mostra o valor dessa união Caravelas ao mar, expedição Obrigado, Gabriel, por emoção Terra à vista Terra à vista Descontar dessa nação Caravelas ao mar, expedição Obrigado, Gabriel, por emoção Terra à vista Descontar dessa nação E o índio O índio A palma, a flora Paraíso de canto e sedução Desencontro com os concorrentes O momento tão divino Cada qual se fez irmão Rezando a missa Todo mundo é igual Para o Brasil Brasil, tu já não és mais um menino E seguindo o meu destino Seja lá por onde for Vou te rever sorrindo a cada dia Na grandeza do teu povo No teu sol É lindo 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 E eu quero paz Paz, amor e esperança Uma voz anunciou É chegada a nova era Abençoada pelo que é do meu E eu quero paz Paz, amor e esperança Uma voz anunciou É chegada a nova era Abençoada pelo que é do meu E eu quero paz Paz, amor e esperança Uma voz anunciou É chegada a nova era Abençoada pelo que é do meu Paz, amor e esperança Uma voz anunciou É chegada a nova era Abençoada pelo que é do meu Abençoada pelo que é do meu Explode Explode Coração A maior felicidade É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo Contagiando Sacudindo essa cidade Explode Explode Coração Na maior felicidade É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo Contagiando Sacudindo essa cidade E lá morreu Tá bom Foi lá morreu É lindo 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 Amo, o tempo traz esperança e ansiedade Vou navegar em busca da felicidade Quando o balanço dá seu abate Eu vou no mar e joga a saudade Amo, o tempo traz esperança e ansiedade Vou navegar em busca da felicidade É em cada porto que passo É um peixe e retrato É de fantasias Cultura, folclore e hábitos Com isso eu faço minha alegria Chega o ano de janeiro Guerra, samba, da mulher, de futebol Vou vivendo o dia a dia Embalado na magia O seu carnaval explode Explode o coração Na maior felicidade É lindo, meu salveio Contagiando o saco de necessidade Explode, explode Coração Na maior felicidade É lindo, meu salveio Contagiando o saco de necessidade Já vou morrer Me leva o meu lado da sedução Sendo a sua deduzir Com o barulho que te amei Adeus, adeus Adeus, meu salveio Pará, eu vou no dia Contagiando o meu lado Não sou o povo Sou em felicidade O seu carnaval explode Não sou o meu lado da sedução Não sou o meu lado da sedução Eu vou no mar e joga saudade O tempo dá esperança E a seriedade Toda a minha grande Buscada a felicidade Entra, capa, paga, paga, paga O seu carnaval explode Me leva o meu lado da sedução O amor da santa O amor da santa O amor da santa O amor da santa A alegria É chica É chica Chega o meu lado da chamele O que a rádio será O que a hora de futebol Tá dinheiro O que o tempo dia a dia Embalado na marchinha Sim O seu carnaval explode De jovem Coração, a maior felicidade É lindo o meu sorreiro Contagiando sacudidas na cidade Esconde, meu amor Coração, a maior felicidade É lindo o meu sorreiro Contagiando sacudidas na cidade Lá vou eu Me revo meu lado a sedução Sou o Brasil, a merda do meu Com a merda do chamei Adeus, adeus Olha onde eu ganhei daí, meu povo Olha a barriga A minha alegria A minha alegria atravessou o mar E a coroa da passarela Fez um desembate fascinante No maior chute da terra Será que eu serei o dono desta festa? No rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje em dia do queijo chora Levei o meu samba pra mãe de santo peçar Contra o mau olhar do café do meu patoá Eu levei Levei o meu samba pra mãe de santo peçar Contra o mau olhar do café do meu patoá Acredito, acredito ser o mais valente Nesta luta do rochedo com o mar E com o mar É hoje o dia da alegria E a tristeza nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Pode ser Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria A minha alegria atravessou o mar E a coroa da passarela Fez um desembate fascinante No maior chute da terra Será que eu serei o dono desta festa No meio, no meio de uma gente como a festa Eu vim crescendo a terra Cheio de euforia para quebrar O que ninguém espera Hoje é dia do queijo chora Levei o meu samba pra mãe de santo peçar Quando uma olhada do mar é do meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nesta luta do rochedo com o mar É hoje o dia da alegria E a tristeza nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Diga espelho meu Diga espelho meu Diga espelho meu E a coroa da passarela E os mares Que comeu terra, céus e mares Que clorra em ser anação Souvi O mesmo além Hoje a vila é de samba É fato que canto e dança Como bemaracatu Vem menininha pra dançar no cachambu Vem menininha pra dançar no cachambu Oh, 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 oh Pementina O pagode é um partido popular Sazer pode ficar na casa Um pouco é do dor da massa Neste é fruto que com graça Chega entre todas as raças Uma mesma emoção Essa que sombra a nossa constituição Essa que sombra a nossa constituição Que magia! Que magia! Essa arte é o Rio de Janeiro e orixás Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E o bom jogo de cintura Vai fazer seus ideais E a beleza cura do cinturão E a lua de lua de lua Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede E quem honra, patate, se destrua Vem a lua de lua, anda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede E quem honra, patate, se destrua A parede E quem honra, patate, se destrua Como podemos acolhar Vamos lá, gente! Tem a força da transmissão Dormir e comer valendo Hoje a fila é que sombra Carvalho e cantos e dançam Toma o Ibaracã Vem menininha pra dançar Regulado Vem menininha pra dançar Não se deixou esclamizar Ô, 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 que menina O pagode é o partido curar Pra ser doade e atrasa Um bocado todo a massa Nesse tempo que conversa Digo em todas as massas Uma mesma emoção Essa visão é nossa construção Essa visão é nossa construção Que magia, que magia Essa arte eu fui hoje faz Tem a curta da cultura, tem a rarinha pra cura E o bom jogo de cintura faz valer seus ideais E a beleza cura do seu grito lá E a lua de lua, a lua de lua Nossa cega, nossa cega E que eu amarelo, o chão E a lua de lua, a lua de lua Que te tizia esse que vem dessa boca aí Tá aqui, tá danado, tá chegando a sapotinho Que titi-ti-ti é esse que vem da sacucaí Tá que tá danado, tá cheirando a sabote Vai lá no céu, vai lá no céu a esperança O cheiro doce, o teu fundo e vem no ar Olê, olê, olê Vem de terra mexicana, manda buscar pra você Sacode pra colher, porque eu quero ver Até o dia amanhecer Sacode pra colher Não quer que eu quero ver Até o dia amanhecer Dom João Dom João achou bom Depois que o salvo desabalhou Dei pra dona Leopoldina A cor que se impasse, o sol me mandou E mandou rapidamente Espalhar o continente Até o ambiente conhecer E hoje? E hoje no quintal Da vida, sua criança E traz o sapotinho Isso virou tutti-frut Isso virou tutti-frut Tutti multinacional E jogou uma demais carrosa pra lá e pra cá Na voltada do pessoal Isso virou tutti-frut Isso virou tutti-frut Tutti multinacional E jogou uma demais carrosa pra lá e pra cá E jogou uma demais carrosa pra lá e pra cá E jogou uma desabalha Olê, 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 olê Vem de terra mexe pra lá e pra cá E joga a você Sacode pra colher No pé que eu quero ver Até o dia amanhecer Sacode pra colher No pé que eu quero ver Até o dia amanhecer Com João Com João E jogou uma desabalha Depois do sapotinho E o que que tem com o mar? Eu tava na minha vida Com bateria, minha velha, minha filha A minha filha, sua filha, sua filha, sua filha E no cinto E na frente Espararam o continente Até o Oriente conheceram E hoje no quintal Da vida, sua criança Me dá que o sapotinho E isso vira tudo, tudo Isso vira tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Na solá E o prolete, meu prolete A minha filha, minha filha Arrê meu povo de testô Olha a cabutu, aê Não vai lá Não vai lá do vento Me abracei a poesia O asco vem Iluminou Pra eu falar Desse poeta Genial O patrimônio Da cultura Musical Da terra Importante Na história Do Brasil Dia de jardim E tiradentes Milton Nascimento Aqui se faz presente Ele é do mundo É de Minas É da gente Nesse trem Azul Vou fazer a travessia Solta a voz Pelas estradas Do raiado Novo dia Esse trem Azul Vou fazer a travessia Solta a voz Pelas estradas Do raiado Novo dia E descer Ele é de mim Ele A ele Quanta saudade De torcura e da esquina Canto latino americano Fio da terra E fundo ao chão, o negro reza por sua libertação Sentinela, sentinela, sentinela A força, a raça, a magia, Maria, Maria Ó Maria, sentinela, sentinela, sentinela A força, a raça, a magia, Maria, Maria Ó Maria, querido, é na estrela das alagoas Sua voz ainda ecoa, entre nós, lá, 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 lá Coração de estudante, sintilante como estrela E o planeta, tu não vai lá Tu vai lá, tu vem E a dança e a poesia O arco verde do que nunca é falar Desse poeta genial O patrimônio da cúpula musical Da terra importante na história Com a fé, minha reza de mentira Tempo divulgar Muito ao nascimento, aqui se faz presente Ele é do mundo, é de fina, é da chã Desse trem azul, vou fazer a travessia Solta a voz pelas estradas, o raio de novo dia Desse trem azul, vou fazer a travessia Solta a voz pelas estradas, o raio de novo dia Solta a voz pelas estradas, o raio de novo dia Solta a voz pelas estradas, o raio de novo dia Oh Maria, oh Maria Querido, é na estrada da lagoa, sua voz aí recoa Entre nós, coração de estudante, vigilante como estrela é o planeta Tu não vai lá, tu vai lá no vento E a frase é a poesia, o ator vem todo mundo a levantar Esse não é material, por matrimônio da vida Alô Niterói, do São Gonçalo, olha a vida tudo chegando Vamos lá mestre Jorjão, o amor está no ar Hoje o amor está no ar, vai conquistar seu coração Tristeza não tem fim, felicidade sim Sou virador, sou paixão O amor está no ar Hoje o amor está no ar, vai conquistar seu coração Tristeza não tem fim, felicidade sim Eu sou o que? Sou virador, sou paixão Tristeza não tem fim, felicidade sim Sua inspiração Eu lhe disse o verdadeiro amor Do vencedor, por aclamação geral Da escola de samba do morro que vai decantar nos seus versos A história do carnaval, é na magia do sonho E eu vou, mitologia no samba, amor É na magia do sonho, eu vou, mitologia no samba, amor E aí, aí, o sombido da fatalidade Que atinge a cidade Traz mais uma desilusão O Feu caiu no abismo da saudade E voa para a eternidade Levado pela ilha da paixão Tem no seu talento reconhecimento Num destino, mas esperar O grêmio do morro venceu No samba do negoveu Tem um retorno triunfal O amor está no ar, hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração E se ela não tem fim, felicidade sim Sou virador, sou paixão Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração E se ela não tem fim, felicidade sim Sou virador, sou paixão Lá no morro Lá, onde a vida faz a peste E o sombrem antes desce para o fim Acordes em trás De um violão É o reino de um feio Feito às carrochas Seduzidas pela sua espiação Eu me disse o verdadeiro amor Do meu irmão Curado na nação geral A história do samba do mundo Vai levantar nos seus versos A história do carnaval É na magia do samba Eu vou Mitologia do samba Amor É na magia do sonho Eu vou Mitologia do samba Amor Amém O sombrio da fatalidade E atinge a cidade Faz mais uma desilusão O Deus vai No abismo da saudade E voa para a eternidade Levado pela ilha da paixão Tem no seu talento Reconhecimento Do misto Magistral O creme do bom vendeu O samba do meu morreu Tem no retorno O triunfal O amor está no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração De terra não tem fim Felicidade sim O que que tem? Sou virador Sou paixão O amor está no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Feliz da bateria De terra não tem fim Felicidade sim De a maiana Sou virador Sou paixão Lá no morro Lá Onde a vida faz a prece Que sobe nas peças E para o fim Acorde, geniais E o violão É o reino de o teu Deitas cabrochas Selucidas pelas ruas Esperação Eu ligo-se O verdadeiro amor Do vencedor Corazão da maçã geral Da história de samba Do morro Vai levantar nos espécies A história do carnaval É na magia do sonho Que eu vou E todas as ruas Amor É na magia do sonho Que eu vou E todas as ruas Hoje eu vou tomar um corre Não me socorre Que eu tô feliz Nessa eu vou vibar em bar Deveira viva Que eu sempre quis Eu vou, eu vou Hoje eu vou tomar um corre Não me socorre Eu tô feliz Eu tô feliz Nessa eu vou de bar em bar Beber a vida Eu sempre quis Eu não guardo a ilusão Eu chego É pura paixão Eu bebo Amor me deseja Me dá um chamego Me deseja Me deseja Me dá um chamego Bebo bem, bebo, bebo, vai Que nem baré Balança, mas não dá Poeno é Bebo bem, bebo, vai Que nem baré Balança, mas não dá Poeno é Garçom 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 Boto uma serma de gelada Aqui na mesa Que bom Que bom Minha alegria Deu fome Na tristeza Poeta e reto Da canção Da filha Que eu aprendi Canta Ilha de emoção Saudade De você Didi Amor, amor Amor, amor Eu vou Vem nasce aqui Eu vou O sol vai nascer Do meu astral Amor, amor Eu vou Por os que nos quentou Num gole eu faço um darnaval Amor, amor Amor, amor Eu vou É nessa aqui Que eu vou O sol vai nascer Do meu astral Amor, amor Eu vou Por os que nos quentou Num gole eu faço um darnaval Amor, amor Eu vou Hoje eu vou tomar um pó Não me socorre Eu tô feliz Nessa eu vou de bar em bar Beber a vida Eu sempre quis Hoje eu vou tomar um pó Não me socorre Eu tô feliz Tá certo, tá certo Nessa eu vou de bar em bar Beber a vida Eu sempre quis Me louvar Da ilusão Eu chego É pura paixão Que eu pego Amor me deseja Me dá um chamego Me beijo e faz um prato Me dá um chamego É pura paixão É pura paixão É pura paixão É pura paixão Tá certo, tá certo Tá certo, tá certo A vida que eu aprendi Tanta ilha de emoção Saudade de você Amor, amor Amor, amor Eu vou É nessa aqui Eu vou O sol vai renascer O meu chamego Amor, amor Amor, amor Eu vou Pois que vou Que vou No bar eu faço um carnaval Amor, amor Amor, amor Eu vou É nessa aqui Eu vou O sol vai renascer O meu chamego Amor, amor Eu vou Pois que vou No bar eu faço um carnaval Olha como é que eu vou Hoje eu vou tomar um bode Não me socorre Eu tô feliz Mas eu vou de bar em bar Beber a vida Eu sempre quis Eu vou Eu vou Hoje eu vou tomar um bode Não me socorre Eu tô feliz Mas eu vou de bar em bar Beber a vida Eu sempre quis Ir numa ilusão Eu chego É pura paixão Eu devo Amor e deseja Me dá um chamego Me beijar Olha a beija-forra aí, gente! Vai lá, Calvão! Beija-forra aí, gente! 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 As águas do Pato Anu Mostra a força do teu samba Contam-te no início do mundo Somente água existe aqui Assim surge o girador, ser criador Das sete cidades governadas por Aulí Em sua curiosidade, aliás a coragem Com seu povo ao fundo foi tragado O milagre se aflorou, o criador semeou Fugindo os seres viventes em geral E de eu incitei uma forma flora e literal Sou caroã, eu sou A Tua Anu nasceu do girador Entrando a paz, sabendo de emoção Curar o mundo é minha missão Sou caroã, eu sou A Tua Anu nasceu do girador Eu trago a paz, sabendo de emoção Curar o mundo é minha missão Pajé, pajé, a paz de alas está formada Eu vou na barca encantada A ianta representa o mal, ecoque A energia de alí A minha vida sempre existiu O perenda ao mar pra exentrar a dor Vou protestando os caroãs, beijam a flor A paja lança, hoje é cabocla A ilha de Marajó Vou dançar o carimbó, mundo e siriá Marujá de Marajó, te dá, amis Podem mostrar o ponflório que me encanta O chão do pará, beijam a flor Com o início dos caroanas Nas águas do patoador Mostra a força do teu samba E o mundo misto Com o chão do ano Nas águas do patoador Mostra a força do teu samba E o mundo misto do mundo Somente a água existia aqui Assim surgiu o girador Sempre a dor Nas sete cidades governadas por alguém Em sua curiosidade Aliado ao morado Com seu povo ao povo foi marcado E lá existia a dor E a luz eleou Fugindo os seres de tempos enterrados E te alí se deu a palma Pode me esperar Sou caroana Eu sou caroana O rato a chuva é seu No girador O rato eu tava mais Saber do rio O coração curaram o mundo É minha missão Sou caroana Eu sou caroana O rato a chuva é seu No girador O rato eu tava mais Saber do rio O coração curaram o mundo Minha missão É pajé A padeira se está formada Eu vou na barca ainda A padeira representa o mar Vamos lá A igreja de alguém A padeira se tem que existir O verendo é uma praia O encaradou A proteção do caroana A padeira se tem que existir A paz é a lança que acabou Paz a ilha do Guarajó Vou dançar no carimbó No curto e seja A padeira se tem que existir A padeira se tem que existir O furo vai negar No estado do Pará Veja a flor No mundo místico dos caroanás Nas águas do patoanás Mostra a força do meu samba Veja a flor No mundo místico dos caroanás Nas águas do patoanás Mostra a força do meu samba No mundo místico do mundo Somente águas existiam aqui Mas surgiu o girador Ser criador Nas sete cidades Condenadas por alguém Em sua curiosidade Aliás a coragem Com seu povo alto Foi pra cá O milagre de teatro O girador se levantou Surgiu os seres viventes Ser gerado E de a raiz E deu a palma Para o milagre O caroanás Eu sou caroanás A tua mão nasceu Do girador A tua mão A tua mão A tua mão A minha portela querida A mão a lax A mão a lax Deixa a portela passar É voz que não se cala É canto de alegria no ar A mão a lax A mão a lax Deixa a portela passar Depois que não se cala É canto de alegria no ar É carnaval É carnaval O vinho abre as portas Da folia É tempo de zambar Mostrar ao mundo a nossa alegria Que veio Eu bailando pelo mar E de lá na caô Nasceu essa magia Samba E me faz feliz Em sua raiz Tem arte e poesia Bate o rumo Colatência e pereira Me faz madureira De novo sonhar A portela não é brincadeira Sacode a poeira Mas o povo revirá Gosto que me gosto De você amor Me joga seu perfume Hoje eu tô que vou Gosto que me gosto De você amor Me joga seu perfume Hoje eu tô que vou Passa 11 Passa 11 Verso das nossas fantasias Deixa falar Deixa o no pico A nostalgia Dos ganchos, fogos e fogões Dos mascarados, dos sabões E eu vou beijando a colombina Chuva de confete e serpentina Dos bondes Ficou a saudade Ah, que saudade Do luxo da sociedade Que saudade Que saudade Agão, alas Deixa a portela passar É voz que não se cala É canto de alegria no ar Agão, alas Agão, alas Deixa a portela passar É voz que não se cala É canto de alegria no ar É carnaval É carnaval O rio abre as portas da fria É tempo de chamar Mostrar o mundo a nossa alegria Me ganho Me ganho Mas eu tô pelo mar E de lá pra cá Nasceu essa magia Samba E me faz feliz E me faz feliz Em sua raiz Tem a que coercia Bate o fúrmulo A tênis é serreira Que passa a jureira De novo sonhar A portela não é brincadeira Sacode a poeira Faz o roubo reira Mas o que me gosta de você Amor E já nasceu o fúrmulo Hoje eu tô de fúrmulo E agora eu me vou Faz o que me gosta de você Amor E já nasceu o fúrmulo Hoje eu tô de fúrmulo E agora eu me vou Se casar ontem Que maracinha Deixando as nossas fantasias Obrigado, mulher presidente Obrigado Deixa falar Deixando o fúrmulo A gostaria Beleza fria Que os jantos Podem se formou Com os páscarados No salão Eu tô beijando A colombina Chuva de coquete Serpentina Nos mortes Ficou a saudade Ah, que saudade Do uso da sociedade Carnaval A cannaval Deixa a fortuna Passar Não pode não se calar É dano de alegria No ar A cannaval Deixa a fortuna Passar É dano de alegria Não pode não se calar É dano de alegria